E é assim que eu transformei aqui meu console portátil, uma Netflix de jogos open-board. Quero aumentar muito ainda, como falei, tem o jogo do Jaspion. Se você tem mais recomendações, vai lá no meu site victoriemini.com ou .com.br, tanto faz. Clica ali em Retro Gamer, os melhores open-board de filmes e séries. E comenta ali naquele post. Ou comenta aqui nesse vídeo, nossa, eu tenho esse open-board desse filme, dessa série, eu robô, sei lá, tô chutando aqui, Star Wars. Vai me falando que eu quero encher isso daqui de filmes e séries. E não só aqui, mas no site pra vocês também. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje eu quero mostrar como jogar jogos open-board. Aqueles jogos que você movimenta pra direita, luta com uma galera, movimenta pra direita, luta com vários personagens. Lembra? Um clássico jogo arcade. Todo mundo da minha geração, ou geração uma, duas, assim, mas deve ter jogado aí na juventude. E open-board significa Open Beats of Rage. Beats of Rage é um jogo desse estilo que eu acabei de falar. Open-board é meio que a forma como ele é feito. É o programa que ele é feito, ele é gratuito. E até hoje tem uma comunidade muito grande que cria novos jogos pra ele. Por exemplo, o Zevitor. Zevitor é um brazuca retro-gamer que cria jogos open-board baseados em filmes e séries e iconizar a cultura pop. É muito interessante o que ele faz. Eu tô colocando uma seleção de jogos dele e de outros jogos também de filmes e séries open-board lá no meu site victoriemini.com ou .com.br. Além disso, lá no meu site também tem um guia escrito de como você pode colocar esses jogos open-board nos seus consoles portáteis e jogar eles, transformar seu console numa Netflix de jogos. É isso que eu quero fazer no meu. Quero colocar várias séries, vários filmes. Me recomendaram hoje Jaspion. Mas eu já tenho aqui Caverna do Dragão, He-Man. E são jogos modernos, criados agora. Não é jogo antigo, mas com os gráficos antigos, com os áudios antigos. É bonito. Vocês vão curtir. A gente vai passar por algum deles aqui hoje. Acho que vocês vão ficar animados. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo RGV10 Max. Mas vocês podem fazer isso em qualquer console portátil. Pode ser os da Umbernic, o RG351V ou o M ou o P. Acho que até no Retroid deve ter alguma app pra isso. E provavelmente no PocketGo S30 também deve dar. Porque se aqui no V90 eu consigo, acho que não vejo por que no PocketGo S30 eu não conseguiria. Eu tô rodando o Retro-Z e a única coisa que você tem que fazer pra rodar um jogo open-board é fazer o download dele e procurar ali dentro uma pastinha chamada Pack. Deve ter um único arquivo ali dentro. Você pode renomear ele como você quiser que apareça na sua biblioteca. Por exemplo, aqui no Caverna do Dragão, se você entrar no site do ZVitor e baixar, o arquivo vai se chamar DMD, de Dungeons & Dragons. Eu só renomeei ele pra Caverna do Dragão e cá estamos. Eu tenho as duas versões em inglês, em português e aqui em inglês. Eu organizei minha biblioteca bem bonitinho. Olha só como que ele tá. Esse daqui é o jogo do He-Man, o jogo do Liga da Justiça, do ZVitor, Kill Bill, Marvel Infinity War, do ZVitor também, Mortal Kombat, do ZVitor, Power Ranger e Simpsons. Eu testei todos, estão rodando muito, muito bem. Vamos testar aqui um ou outro. Como eu falei, pra instalar aqui dentro de qualquer console portátil, é só você baixar qualquer jogo. Eles estão na grande maioria grátis. E procurar ali dentro o arquivo Pack. E aí depois você tem que pegar esse arquivo Pack e colocar dentro do seu console portátil na pasta Open Board. Não tem segredo. Eu quero testar aqui o jogo do He-Man primeiro, que ele é meu predileto e mais bonito. Olha só o gráfico. Parece que eu tô jogando um jogo de Nintendo Switch oficial aqui dentro. Porque esse jogo tá muito bonito. Eles pegaram partes do desenho original. Parece que eu tô jogando o desenho. Começar. Novo jogo. Você viu o detalhe que ele pisca de vez em quando? Aqui eu escolho o personagem, se eu quero ele azul ou ele normal ou de várias outras cores. Eu acho que eu vou com ele assim, com esse azulzinho aqui. Pronto. Olha só os gráficos, que coisa linda. Aqui, se eu não me engano, eu tenho que escolher algum lugar pra começar. Vamos lá. E aí cada um daqueles lugares tem uma missão diferente. Aqui provavelmente tu tem que ir liberando todas as pessoas. O que é esse carro aqui? Isso é bom ou mal? É como se eu estivesse jogando o desenho. Não é pixelado, nada assim. E eu adoro pixelado. Mas esse daqui, ele tá especialmente bonito. Parece muito, sabe o que? Com um dos jogos... Com um dos jogos do Cartoon Network em Flash. Eu adorava. Pra mim, nossa. O site do Cartoon Network na minha adolescência foi como se fosse um console também. Era Play 2 e Cartoon Network. Play 2 e Cartoon Network. E esse daqui tá bonitinho, cara. Tá redondinho. Cada um daqueles pontinhos lá do mapa antes era uma fase diferente. Ah, o que aconteceu? Ah, tem uma armadilha no chão, é isso? Agora que eu vi, tem armadilha, tem minas ali, eu tenho que pular elas. Muito bonito, né? E mano, jogo grátis, feito por um fã. Você pode jogar em qualquer console portátil. Eu não sei se esse aqui, especificamente, roda no V90. Porque o gráfico desse daqui é muito, muito lindo. Nossa, eu consegui pegar aquele cara. Esse pau conseguiu dar um ataque diferente, hein? Deixa eu ver. Ixi, o negócio ali atira, agora que eu entendi. Surgiu um inimigo novo. Shadow Weaver. You have no chance. You have no chance. Tchau, Shadow Weaver. Área completa. Como um verdadeiro mestre de greyschool. Rimei. É, aqui eu posso escolher de novo um outro mapa. E todos eles são bem diferentes um do outro. Deixa eu pegar aqui um lugar bem longe. Só pra vocês verem aqui o gráfico. A gente já sai do jogo. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra configurar ele agora. Ele já tá configurado aqui no meu. Ou acho que ele já veio bem configurado até. Eu não configurei nada aqui ainda. Mas, ó, que gráfico diferente. Completamente um outro ambiente. Um lugar somente de gelo. E são vários níveis. São muitos níveis pra completar. Eu achei muito lindo tudo. Eu tô muito animado pra... Oh, vocês viram? Eu peguei um ataque agora que eu peguei o cara no ar. Ó, eu não tô achando o ataque especial. Cadê o especial? Eu não sei onde tem o ataque especial. Vamos tentar configurar aqui o controle, então. Vou apertar Start. End Game. Apertei Start de novo pra sair do jogo. Vamos configurar aqui os botões dele que eu achei um pouco confuso. Options. O B é o que confirma, tá, gente? Então, ó, não é o A, é o B. Vamos aqui pra Video Options. Normalmente, dependendo do jogo, ele vai tá... Ele não vai tá Stretch to Screen. Ele vai tá alguma outra opção. Aí você tem que ir reconfigurando o jogo pro jogo. Vamos aqui em Control Options Player 1. Aqui eu posso reconfigurar. Ele já tava no D-Pad. É o jeito que eu gosto. O Attack. Eu gosto de ser o A. Então eu vou apertar aqui no B pra marcar ele. E vou apertar A pra marcar o ataque. O pulo eu gosto que seja aqui em cima. Então eu vou apertar B pra marcar o pulo. E aqui em cima pra pular. O Especial eu gosto que seja aqui no Y. Vou apertar aqui e vou apertar no Y. Então tava ali marcado o Especial. O Start eu gosto que seja esse aqui de baixo. E o Screenshot eu gosto que seja esse aqui de cima. Pronto. O Não Tem Vibra. E ok. Volto. System Options. E aqui, olha só. Agora é muito importante. A gente tem que vir aqui em Config Settings. E salvar Settings to Default. Pronto. Ele já salvou. Agora sim eu posso fechar o jogo. Quando eu voltar ele vai lembrar dos ajustes que eu fiz. Basicamente é isso que você precisa fazer. Já configuramos aqui todos os controles. Eu poderia voltar lá pro jogo e continuar jogando. É muito bonito esse jogo. Mas vamos sair dele. Só pra gente ver o que mais que a gente tem pra fazer aqui. Liga da Justiça. Kill Bill. Marvel Infinite War. E Simpsons. Pra gente testar alguns autores diferentes. Agora esse que a gente testou. Não sei o nome do autor. Mas não é o Zé Vitor. Vamos mostrar agora aqui o Bill Power Rangers Simpsons. Esse aqui tá bem bonito também. Porque ele também vai nessa pegada de desenho. Ele foge um pouco do pixel e vai pra desenho. Tá vendo? Parece bastante um desenho dos Simpsons antigos dos anos 90. Também tem uma história bem completinha. Bem bonitinha. E a história meio que a gente tem que lutar contra os alienígenas. Que estão invadindo a cidade. Nos Simpsons. Pra quem não conhece. Eu sou muito fã de Simpsons. Tenho até um boné meio que desse episódio. Não exatamente esse episódio. Mas anualmente o Simpsons tem um episódio chamado Three House of Horror. Que é o nome desse jogo. Three House of Horror é o episódio especial de Halloween. Que o Simpsons faz todo ano. Ele já tem, sei lá, 20 Three House of Horror. Ou mais provavelmente. Eu lembro quando eu era criança. Tava no 15, 17, sei lá. Mas agora deve ter passado muito. Eu assistia todo Halloween. Era como se fosse um evento pra mim. Porque eu gostava muito também. Além, eu comentei agora que eu entrava no site do Cartoon Network pra jogar jogo. Eu também entrava no site do Simpsons pra jogar os jogos que eles tinham lá em Flash. E no Halloween eles tinham um jogo especial de zumbi. Que eu passava muito tempo jogando. Inclusive, nesse jogo especificamente de zumbi. Eu tinha pego tanto jeito. Que eu acho que eu não morri. Eu fazia ponto infinito. Dava pra ficar horas lá jogando. Porque eu já tinha pego o jeito de continuar. Não podia deixar acabar as balas, se não me engano. E era só encontrar o Krusty. Que surgia muito de vez em quando. Mas se você decorasse todos os pontos que eles surgiam. Você podia continuar jogando infinitamente. Sou muito nerd, galera. Sou nerd demais. Mas eu curti muito poder instalar Open Board. Era uma coisa que eu não tinha feito ainda nos meus consoles. Coloquei lá no meu site. Já comentei antes. Mas se você entrar em victoriemini.com ou .com.br. E clicar em Retro Gamer. Os melhores Open Board de filmes e séries. Vocês vão ver ali uma lista estilo Netflix. De vários jogos. Que são baseados em filmes e séries. Que nem esses que eu estou mostrando pra vocês. Então dá lá uma olhada. Meu site é victoriemini.com ou .com.br. Tanto faz. Vamos sair aqui desse jogo. End Game. O End Game sempre tem que ser como Start. Sai do jogo. Os alienígenas ganharam. Nós nos fuemos. Quit. Vamos sair do jogo. Vamos escolher aqui algum outro. Agora eu quero jogar algum... Ah... Deixa eu ver. Power Ranger. Esse ficou bem bonitinho. Acho que vocês vão curtir. É bem nostálgico também ver o gráfico. Porque na época, quando a gente era criança, não tinha um jogo com gráfico tão bom assim. Vocês vão ver o que eu estou falando. Esse já não é desenho. Esse é bem pixelado. Como deveria ser. Quer dizer, não como deveria ser. Mas ficou bonito. Vocês vão ver. Vocês vão curtir. Start Game. New Game. Easy. Só pra gente poder avançar. Olha só que bonitinhas as imagens aqui de baixo, cara. Como se fosse os personagens... Como se fosse os personagens de antigamente mesmo. Os atores. Ficou muito legal. Uma homenagem muito grande, eu achei. Vamos de... Quando é criança, né? Você sempre quer ser o Power Ranger Vermelho. Pelo menos eu queria. Tem aqui todos os ataques. Tutorial bonitinho. Pra frente ataca. Ou pra trás ataca segura. Eu deveria ler tudo isso daqui. Mas eu não vou ler agora não. Mas adorei que eles começaram com esse tipo de tutorial. Porque às vezes o jogo você não sabe. Pegar a imagem do desenho. Vou escolher ele aqui de novo. Achei que eu escolhi. Não sei a diferença. Se agora eu vou lutar contra ele. Sei lá. Que maneiro, né? Tem um raio igual eu. Não lembrava disso. E gente, tem open board de muita coisa. Tem vários desenhos modernos que você pode procurar. Animes. Coisa assim que você pode achar. Desenhos que você gosta. Como vocês viram ali tem Liga da Justiça. Marvel. Mas eu achei pra mim a esposa da Sailor Moon. Com certeza tem de Naruto. Tem de coisas assim. Eu procuraria. Que eu acho que tem do Cavaleiro Zodíaco. Qualquer título que a criatividade de vocês possa procurar. Talvez tenha, sei lá. Deve ter de tudo. De tudo que vocês imaginarem. Porque a comunidade é muito antiga. Existe há muito tempo. E eles são muito criativos. E estão sempre inspiradores até. Olha só a beleza desse jogo, sabe? Hora de morfar. Que da hora. Se liga nisso. Que gráfico bonito, mano. Nossa. Que bom que eu tô gravando isso pra vocês. Tô felizasso agora. Que bonito. Que bonito. Curti muito. Curti muito. Curti muito. Yeah. Irado. Olha só que bonito. Come on. Come on. Who do you think you are? Derrubei, maluco. Areia limpa. Ah, tem um raiozinho ali, ó. Aqui no canto. Se eu tivesse pego esse pau, eu tinha sobrevivido melhor ainda. Adorei. Adorei. Nossa, não tinha jogado uma fase inteira ainda dessa aqui. Eu vou ser um Megazord. Eu vou ser um Megazord. Cara, se vocês ainda não são membros aqui do canal, vocês podem virar um Megazord também. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Você começa como um ovinho, que depois nasce ali um feto de um robô. E depois vira um humanoide e até vai crescendo e virar um Megazord. É sinistro. A parada é sinistra. Uh, que imagem louca. E aproveitando pra lembrar também, se vocês ainda me acompanham lá na roxinha, é twitch.tv.victoriemini. Dá uma procurada lá. E eu acabei de virar um afiliado. Ou seja, vocês podem finalmente agora virar membros do canal. Uh, 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 uh Quase derrubando, quase derrubando, quase derrubando, quase derrubando, quase derrubando, derrubei, derrubei, yeeeaah, depois da vitória, não sei o que, não sei o que, muito bonito o jogo, né mano, fala aí, vamos selecionar aqui mais um, vamos começar e vamos sair aqui do jogo, endgame, quit, e é assim que eu transformei aqui meu console portátil, uma Netflix de jogos open board, quero aumentar muito ainda, como falei, tem o jogo do Jaspion, se você tem mais recomendações, vá lá no meu site, victorym.com ou .com.br, tanto faz, clica ali em Retro Gamer, os melhores open board de filmes e séries, e comenta ali naquele post, ou comenta aqui nesse vídeo, nossa, tem esse open board desse filme, dessa série, eu roubo, sei lá, tô chutando aqui, Star Wars, vai me falando que eu quero encher isso daqui de filmes e séries, e não só aqui, mas o site pra vocês também, lá tem um link certinho, tudo o que vocês precisam pra colocar em qualquer console portátil, ou em qualquer computador, e talvez, quem sabe, até em qualquer Android, eu que não sei fazer isso ainda, mas devo aprender muito em breve, porque essa semana eu tô planejando comprar o X18S da Pokiri, tô muito animado, esse console aqui é um da Pokiri também, o RGB10 Max, mas vamos fazer aqui um último teste do vídeo de hoje, eu vou desligar aqui, quit, e vamos abrir ele aqui, opa, eu esqueci ele ligado, ah, será que eu não vou conseguir fazer o teste, porque tá sem bateria? Eu não desliguei ele aqui, ó, tem que desligar duas vezes, ai, 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 viu, Vitor e Mini? Deixa eu ver se ele liga na tomada, liga Então eu vou mostrar pra vocês assim mesmo, vai ficar de lado? Vai ficar de lado, mas só pra mostrar pra vocês que roda, só pra provar E mostrar um jogo do Zé Vitor, foi mal o Zé Vitor não conseguir prestigiar melhor o seu jogo, mas só pra vocês verem, esse tema que tá aqui na tela, ele é o tema do Waster, Waster é um brazuca que tá lá no meu Discord, se você não tá lá no meu Discord ainda é muito fácil de chegar, só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre Tem uma galera retro-gamer sinistra lá, tem o Lucas Mega Striker também, excelentíssimo, e muito mais gente, não quero também deixar uma galera de fora, foi mal pra todo mundo que eu deixou de fora, você sabe que eu tô falando de você, mas Esse tema é feito pelo Waze, ai, não, desligou, acho que tava sem bateria, ele deve tá, ele vai desligar sozinho, não vai dar, não vai dar pra mostrar pra vocês Falei demais também, se eu tivesse aberto o jogo, quem sabe teria dado tempo, mas o jogo do Zé Vitor funciona, tem link lá no meu site, victoriamini.com ou.br Só clicar em retro-gamer, os melhores open-board filmes e séries, não tem erro, tenho certeza que você consegue chegar lá, ali tem um guia escrito de como colocar esses jogos dentro do seu console, mas também não tem erro, é só você fazer o download de qualquer um dos jogos que estão lá no meu site, pegar o arquivinho pack e jogar dentro do seu cartão microSD na pasta open-board Ela pode ter localizações diferentes, dependendo do seu console, mas sempre se chama open-board, uma hora ou outra você encontra ela, alguns tá mais fácil, outros mais difícil, mas tá sempre lá, desde o V90 até os mais modernos Tem muitos títulos maneiros ali, e é um jogo fácil de compreender, é fácil de jogar Dá vontade, eu fiquei com vontade de fazer um título meu desse jogo aí Tô pensando, quem sabe, sempre foi um sonho meu fazer jogos, fazer algum jogo sobre alguma coisa E talvez agora que eu tô focando mais nisso, em consoles portáteis e tô trabalhando E tem sido um ano bem produtivo pra mim, graças a vocês membros e que assistem aqui os vídeos Quem sabe, ano que vem, ou final desse ano, eu não planeje fazer um joguinho ou de open-board, ou de Mugen, ou de RPG Maker, ou de Doom Quero fazer um jogo em cada uma dessas inguines, em cada uma dessas plataformas clássicas Um de Super Mario World, e por aí vai Eu ainda tenho que definir melhor o que eu quero de gráfico, de história, de roteiro, mas... Tô sonhando, deixa eu sonhar, deixa eu sonhar, não me julgue Galera, muito obrigado por acompanhar os meus vídeos até o final Vocês que assistem até o final me ajudam muito Se quiser continuar me ajudando, considera se inscrever, deixar o like, comentar, clicar no sininho Tem agora lá na twitch.tv.victoriamini Um lugar que você pode virar um sub, um sub ajuda o canal E se você não quer gastar nada e ajudar o canal Se você tiver Amazon Prime, você pode ir lá e usar a sua conta da Amazon Prime pra ajudar o canal sem custo nenhum pra você É muito interessante Lá no meu site tem vários links de compra Comprando de lá também você ajuda o canal sem custo pra você Por exemplo, o X18S que tá pra lançar ou já lançou, depende de quando você tá vendo o vídeo Vai ter um link de compra lá E eu vou comprar no dia 23 de setembro, dia de lançamento Vou ficar ali aguardando pra tu realizar a compra na hora De repente algum de vocês aí se interessa nisso e me acompanha nisso Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Iemini, como sempre Eu volto, num instante Música 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 Legenda por Sônia Ruberti